Uma noite marcada pela emoção, a etapa estadual do Festival SESI Música em Mato Grosso foi realizada no SESI Parque em Cuiabá e elegeu os melhores candidatos do concurso. 24 trabalhadores da indústria se apresentaram e soltaram uma voz em canções inéditas ou interpretadas de grandes nomes da MPB, do sertanejo e do pop rock. A matéria completa e quem são os grandes vencedores do Festival SESI Música deste ano, você confere agora na TV Indústria. Soltar a voz. Deixar fluir as emoções. O Festival SESI Música e Tapa Estadual de 2010 foi um grande show de talentos. 24 candidatos participaram da decisão para a escolha do prêmio em duas categorias. Melhor composição inédita letra e música e melhor interpretação. Todos os concorrentes são trabalhadores ou dependentes da indústria em Mato Grosso. Eles mostraram que além de fazer parte do setor que mais se desenvolve no estado, também esbanjam talento e valorizam a música brasileira. O público se encantou e os jurados ficaram surpresos. A Universidade Federal de Mato Grosso é uma das parceiras do festival que revela os talentos da indústria. Capacitar esses talentos da música, participar de um processo idôneo, antes de tudo de vivência social e cultural, é uma alegria muito grande para a universidade e a gente está muito feliz com a qualidade dos músicos que saem das indústrias. A qualidade dos candidatos já faz o festival uma referência para Mato Grosso. Tem talentos escondidos aí dentro dessas grandes empresas, pequenas empresas, que às vezes não tem oportunidade para mostrar o seu trabalho e através disso aqui eles, nesse festival eles mostram o seu talento. Primeiro dá oportunidade para quem não é da área, quem está ali escondidinho, outra profissão, trabalhando, está no seu cantinho e de repente é um talento e está escondido. E outro porque é uma qualidade de vida para o funcionário. Para amenizar a ansiedade e a espera dos votos dos jurados, mais duas grandes atrações na noite. O Grupo Alma de Gato. E o Rasqueado Cuiabana. O festival recebeu concorrentes de oito municípios de todas as regiões de Mato Grosso. A dupla Apolinário e Luiz Gustavo representaram a Rodem Indústria Lígnia de Juruena. Pai e filho não estavam preocupados com a competição. Para eles, faz o prazer de cantar e fazer novos amigos. O SES está de parabéns por essa iniciativa. É uma iniciativa extremamente louvável porque ela reúne, agrega os funcionários das empresas do Estado. Então promove o bem-estar e o lado social dos nossos funcionários. A gente é muito feliz com a oportunidade de cantar num lugar legal, com equipamento legal, com acompanhamento legal. E fazer mais um monte de colegas novos aqui, mais amigos músicos que a gente vai levar. E se Deus quiser se encontrar aí para frente ainda, né? Depois de muito suspense e nefosismo dos concorrentes, a coordenação do festival e do júri revela os grandes vencedores. Na categoria Interpretação, o filho de um trabalhador da Premoldar Indústria de Artefatos e Concreto, Vainer Ribeiro Costa, foi eleito o melhor intérprete. Com a música Porto Solidão, do saudoso cantor brasileiro Jessé. Já na categoria Composição Inédita, Letra e Música, o prêmio foi para Vicente de Bagalhães Júnior, funcionário das centrais elétricas Mato Grossoense, na Rede Semate. Ele encantou o público e os jurados com a composição Em Quero Seu Amor. Os dois grandes vencedores do Festival Sais de Música de Mato Grosso, além de comemorar muito essa premiação, tem uma outra missão ainda maior, agora representar Mato Grosso, no Festival Nacional, que acontece em novembro, em Belo Horizonte, em Minas Gerais. Vai ser muito mais complicado, muito mais difícil, né? E vamos lá, né? Eu espero estar representando bem o Mato Grosso, né? É agora uma oportunidade para ir para Minas representar o Estado. Mais do que nunca agora, você tem um palco nacional para enfrentar ele, né? Pois é. O Música foi muito bom. Muito bom, muito gratificante, muito bom mesmo. Estou muito feliz em estar fazendo parte desse evento. O Festival Sais de Música já é o maior do gênero em Mato Grosso e para a Luz no Iose, vem muitas novidades. Nós estamos estudando, né, de ir para o ano que vem, criar outro festival também voltado para a comunidade. Porque nós temos recebido muitos pedidos nesse sentido, mas pela diretriz nossa do Departamento Nacional, este festival é exclusivo para trabalhadores da indústria. Nós já estamos trabalhando na possibilidade de, no ano que vem, realizarmos um festival aberto à comunidade de Mato Grosso. Bom dia para você. E até amanhã. Programa Oportunidades. Oferecimento Racon Consórcios. Invista na conquista do seu imóvel ou veículo. Ligue 3027 5050. ITV Indústria. Sistema Fiente.